E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Prey Day galera Vamos lá galera, estamos chegando aqui no evento, aqui um helicóptero caído na proximidade durante evacuação, beleza? Podia estar transportado, vamos mostrar aqui galera, rapaz, longe galera, longe demais Vamos ver o que tem de bom aqui ó galera, olha as paradas que tem de bom aqui galera, será que a gente consegue... Ó, ali tá dizendo que a dificuldade, a paradinha é fácil né galera, a parada é fácil aqui, 14 segundos Cara, o bom disso daqui é que você não precisa de energia cara, porra, isso é topzera demais tá galera Vamos ver aqui os clãs principais aqui ó, olha isso aí, será que tem algum clã brasileiro aqui? Se tiver algum clã brasileiro aqui galera, deixa no comentário aí, beleza? Deixa no comentário aí pra gente saber qual é o clã brasileiro aí que tá aí na parada aí Tá ali nas cabeças ali, só dá pra 5 participantes né galera, aí é complicado, beleza? Vamos ver, até no bagulho do avião caído tem zumbi malandro, que isso? Vamos pegar aquele zumbi ali, vamos lá rapidão ali ó, vamos lá, beleza, show Rapaz, que porradão malandro, vazio, pega essas paradas aqui todinha aqui Um helicóptero caído, eu pensei que dava pra pegar aquela parada ali Beleza ó, um helicóptero caído aqui ó Será que dá pra entrar aqui galera? Dá não Pensei que ia dar pra entrar ali malandro, ia ser Ia ser topzera galera, olha isso Vamos levar tudo aqui ó, vamos ver o que vem aqui na mochila galera Rapaz, tem essa frutinha aqui que dá pra gente pegar Isso aqui, tizinho médico aqui, show Tem água, isso aqui é o que? Refrigerante galera Isso aqui é, qual o nome disso aqui? Bagas Beleza, beleza Vamos aqui no carro aqui né galera Vamos abrir só os caixotes que tem aqui, será que isso daqui é tipo É tipo o lance do avião galera? Não, acho que não né Do avião do last day Beleza, caraca, veio um ali boladão ali, ele viu as paradas todinhas ali ó Caraca, o som da parada aqui galera, é porque eu tô gravando aqui no No coisa aqui aí não vai dar pra vocês Vamos ver se o gordão tem alguma coisa aqui ó O gordão tem alguma coisa aqui, beleza Vamos comer essas frutinhas aqui galera Beleza, show Tá bonito aqui hein galera Tá bonito, já matamos um zumbi ali Vamos tentar pegar aquele ali Toma, já tiramos 40 dele ali, beleza, show Vamos abrir aqui esses caixotes aqui do helicóptero caído ali né galera Ah moleque Show de caraca rapaz, equipamento louco aqui Vamos pegar ele por trás ali galera Vamos pegar aquele candando ali por trás ali E eles tipo que some no mapa né galera Toma Toma seu otário Hi 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 Moleque Ficou alguma coisa ali hein galera Ficou alguma coisa ali ó Tem um caixote aqui ó Rapaz é muito item galera É muito item Brotou um candanguinho ali hein galera Tem até um livro aqui galera Tem até um livro aqui ó Vamos fazer o seguinte O começo é aqui Vamos botar uns itens aqui Ih tá vazio A gente não consegue guardar as paradas aqui não E ela bolada bagulha hein Vamos ver aqui Esse caixote aqui Vazio esse outro aqui Esse aqui falta abrir né galera Esse aqui falta abrir Show de bola galera Show de bola Sai da arminha aqui Bolada aqui, ó, galera Isso aqui é o que? Tecido limpo Prego, vamos jogar pra lá Vamos pegar esse pastão E essa munição aqui, beleza Isso aqui, ó Resíduo de metal, vamos jogar pra lá Isso aqui, ó, peças Essa daqui Vamos deixar que eu não sei ainda Isso aqui é o que? Nota, galera, nota Beleza, vamos ver se Aqui, a gente deixa as paradas ali Tem uns negócios ali, beleza Tá vazio, cá tem zumbi pra caramba aqui, hein, galera Ó Ih, ó lá, já veio aqui, ó O que é isso aqui? Ih, rapá Ele viu a gente de longe Toma no cucurucu Toma no cucurucu Esse aqui, ó, galera Que tem uma paradinha aqui de livro Vamos pegar aqui, ó Ó, vamos jogar pra cá, ó Beleza Show Agora tem uma paradinha aqui, galera Vamos tirar uma Olha isso, galera Show Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui Tirar um print aqui, galera Show Show Vamos lá Vamos invadindo aqui Pra gente ver o que a gente consegue aqui E ir além Tem outro cachote ali pra frente Ali Vamos ver Vamos ver É, moleque Eventinho top, hein Rapaz, não dá pra pegar nada daqui, hein Só se eu comer aquela paradinha ali Porra, dei mole aqui, hein Galera Mas Pô, ele vem rápido Mesmo ele sendo Zumbi fraquinho, galera Tem aqui Caixote aqui Tem um cachote aqui Cara, os cachotes ficam muito bem escondidos aqui, hein Galera O que é isso aqui? Diário Isqueiro Vou usar essa parada aqui Vou deixar essa água aqui, galera Vou botar essa parada aqui Porra Deixa eu ver como é que tá esse porrete aqui, galera Daqui a pouco eu vou usar esse porrete todinho aqui, hein Show Capotou aí Não dá pra pegar nada aqui, né Vamos ver esse carro aqui, galera Vamos ver esse carro aqui Que a parada aqui tá É, galera Vamos comer essa parada aqui Sementes de soja Sementes de batata Vamos botar essa De soja aqui Aqueles equipamentos ali É top, né, galera A gente não pode perder aqueles equipamentos ali, ó Será que vai? E por aqui vai, ó, galera, ó Isso aqui a gente pega ali, ó Tem seis Caraca, é muita coisa, cara Muita coisa que a gente fica até perdido aqui, galera Olha isso Isso aqui é o quê? Carta Vamos ler aqui, vamos ler aqui Caraca, coisa pra caraca Depois eu vou ler essa parada Vou ler agora, não Deixa eu ver o que que eu vou jogar fora, galera Que isso? Agressão? Já era Capotou, parceiro Capotou, beleza Show Aqui é o fim, galera Aqui é o fim Mas aqui tem outro carro aqui Eu vou deixar Vamos lá Aí, não abri esse carro aqui ainda Olha isso Show Vamos lá Não sei nem Ah, moleque Opa, aqui termina Beleza É, o espaço É normal, galera O espaço Não tem mais coisa pra cá, ó, galera Tem mais coisa pra cá Rapaz Que tanta coisa é essa aqui, cara? Vou comer Vou deixar essa esprega aí Vou comer Aí, acaba, ó Tem uns tábuas aqui pra pegar Isso aqui é o que? Não dá pra pegar, não, galera Não dá pra pegar, não Pô, muito top aqui O eventozinho aqui, ó Recurso pra caramba Nós já abrimos aqui? Já abrimos aqui, ó Pega aqui Show Show de bola Eu acho que eu peguei os melhores itens, galera Deixa no comentário aqui O que vocês acham Isso aqui é o que? Tecido limpo Vamos ver aqui Vazio A carta, galera A carta Vamos jogar essa parada pra cá Vamos pegar essa aqui, galera Vou pegar essa Eu acho que eu peguei as melhores coisas aqui Deixa no comentário aqui O que vocês acham aí Beleza? Aqui tem um isqueiro aqui Aqui tem outro caixote aqui, ó Ficou pra trás Ficou pra trás essas paradas aqui, tá? O helicóptero caído aqui Caiu na parada urbana aqui, né, galera? Tem um bagulho Ah, safado Toma Toma, malandro Vazio Vazio, né, parceiro? Show Vazio Beleza, beleza Vambora aqui Vambora Vamos sair aqui Vamos lá pra nossa caixanga lá, galera Vamos pra nossa caixanga lá Ah, é Aqui tem um caixote aqui, ó Já tinha aberto ele Vamos lá pra nossa caixanga Vamos ver aí, galera Vamos ver Show Show Hi, 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 hi Moleque Beleza Aqui é o chat Chat comendo solto aí, ó Mandar um Chegar na nossa caixanga Aí vamos mandar um salve pra galera Beleza Fomos no evento do Da avião caída aí Vou trocar uma ideia com a galera ali Beleza Pra galera aparecer no vídeo Galera Dá um pulo aí no meu canal 2 aí Meu canal novo, valeu? Dá aquela moral lá Se inscrevendo, assistindo os vídeos, tá? Mas Se inscreve, galera Se realmente você for fechar com Com tuba, galera Que isso, ó Que mapa é esse aqui, galera? Onde eu caí aqui? Caraca Olha quanta gente, galera Que isso Caraca Caraca Que porra é essa, compadre? Olha isso Que isso, galera? Deixa eu tirar um print aqui Rapaz Montão de gente Montão de gente, malandro O que que é isso? Os caras tem moto, malandro Os caras tem moto Como é que eu saio dessa parada aqui, galera? Quero sair desse daqui Tem mais pra cá Tem mais pra cá, galera Tem mais pra cá, ó Eu preciso de celular Dado real Volte aqui quando tiver Mais experiência E olha lá Me expulachou Caraca, galera Me expulachou Olha isso Pirata puto BR Ha, 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 ha Moleque Humilhou o tubo aí Galera Aí, eu tô perdido aqui, galera Não sei como é que eu saio daqui, não Beleza? Esculachou Sai aqui, hein, galera Sai aqui Vou sair aqui Ah, moleque Mapa global, galera Eu caí no mapa global, ó Tá vendo aí, ó Ah Agora saquei a parada Vamos pra casa, galera Vamos pra casa aqui Descarregar os itens No baú, galera Que é muito item Pra gente se divertir aqui, tá? Então vamos lá Vamos com tudo Que o bicho vai pegar agora, mano Beleza Show de bola Toma aqui Dentro da nossa casa Olha isso, galera Caraca Tem coisa pra caraca aqui, ó Beleza Joga pra lá Joga pra lá Joga pra lá Não dá pra jogar mais nada Dá pra jogar aquilo ali Beleza Não dá pra jogar nada Mais pra lá Então vamos aqui Nesse baú aqui Show Vamos jogar pra lá Esse aqui é mais curtinho O baú, hein, galera Beleza, então Vamos mandar um salve Pra galera aí, ó Salve Tamo junto Galera Vamos ver aí Quem vai responder aí Vamos lá Manda Um salve Que eu estou Gravando Aí, ó Show Show de bola Gatanso Gatanso BR Show Pirata putão Eu estava lá na parada Com ele Vinão bigodão É Show aí, ó Dead show Beleza Ó, rapaz Malandro É, moleque A galera Tá jogando Esse jogo Frenético, galera Dudu Não é fake não Mané Assiste meu vídeo Amanhã Assiste Assiste meu Vídeo Mais tarde Dudu Que não Assiste meu Vídeo Mais tarde Que você Vai Ver Caraca Vai Ah, não tá indo Ah, foi 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 Cadê 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 Pá Tuba Fake Viennão Show Ó Escorpião Rei Salve Parceiro Beleza Beleza Cadê É porque Tá muito pequenininho Aqui, ó Pá Pá Cadê você Lord Pá Show Tá maneiro Ó Valeu Galera Tamo junto Aí Vou sair Aqui Valeu Fui Então Rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto Abração Fui Tchê 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 Obrigado.